O Rotary de Nova Mutum realizou na noite de quarta-feira uma solene cerimônia de posse para a troca de presidência e conselho diretor. João Saraiva assumiu a liderança do clube para a gestão 2024 em um evento que contou com a presença de autoridades, membros do Rotary e seus familiares na churrascaria Chapecó. Ele participa há nove anos do clube e esse é seu primeiro mandato como presidente. Nove anos já no clube, ingressei em 2015 e fui eleito ano passado para ser presidente do ano Rotary 2023-2024. Bom, sempre é desafiador, como é a primeira vez, mas a gente já tem bastante experiência no clube, já tem feito vários projetos, participado de vários eventos, ações comunitárias, então basicamente é dar continuidade no que vem sendo feito, nos nossos projetos. Hoje o nosso maior projeto é o Banco Ortopédico, onde a gente atende mais, já atendeu mais de mil pessoas na comunidade, entrega mais de 300 equipamentos por ano, cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, andador. Então é dar andamento e continuidade nesses projetos. Bruno se despede da presidência, feliz com os resultados alcançados e deseja boa sorte ao novo gestor. Ele vem para fazer um ótimo mandato, com dinheiro em caixa que a gente deixou, foi bem produtivo a nossa gestão, então a gente deixou ele com um bom aporte para que ele possa trabalhar com projetos maiores. Importante também o apoio populacional com o clube do Rotary. Exato. Na minha gestão, nós tivemos mais de 70 empresas parceiras do clube, entre parcerias, entre o Rotary Grill, entre patrocinadores, então assim, é muita gente que a gente acaba envolvendo e se envolve com o Rotary. Então isso é muito bom, é muito bom que as pessoas passam a conhecer um pouco mais o Rotary, saber o que é e as ações que a gente promove. Obrigado. Obrigado. Obrigado.